Na última sexta-feira, 16 de setembro de 2022, o Banco Santander notificou centenas de pessoas com aumento de limite no cartão de crédito. E muitos clientes empolgados, pensando de fato que era o aumento de limite em um dos seus cartões de crédito, quando foram abrir suas contas para conferir o aumento de limite no cartão de crédito, infelizmente não tinha nenhum aumento de limite disponível. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje rapidamente irei compartilhar com vocês o e-mail que o Santander enviou para centenas de clientes a respeito de um novo limite no cartão de crédito. E antes de começarmos, se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe em primeira mão. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então se você tiver interesse em abrir uma nova conta e ter um novo cartão de crédito, vá na descrição, apoie esse vídeo e escolha a conta mais adequada para você. Vou deixar também na descrição desse vídeo o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão de crédito Trig, que está com ótima taxa de aprovação e nos últimos dias voltou a aprovar muita gente e a começar a liberar aumento de limite. E através também do meu e-mail, você consegue solicitar o seu link para participar do nosso grupo de WhatsApp aqui do nosso canal, tá bom? Lembrando que tudo isso é totalmente grátis para você. Bom pessoal, sem enrolação, indo direto ao ponto, esse foi o e-mail que o Santander enviou para centenas dos clientes nessa última sexta-feira, 16 de setembro, tá? O e-mail fala o seguinte, sabe o que combina muito com o novo limite do seu cartão? Mas estilo, não é porque você teve aumento de limite que precisa pagar mais caro nas suas compras de roupas, sapatos ou até mesmo naquele item para sua casa, não é mesmo? Pague utilizando seu cartão de crédito Santander e aproveite os descontos de até 50% com os nossos parceiros Esfera. E aqui abaixo, ele informa as lojas participantes do programa de parceiros Esferos, que é Net Shoes, Zanit, Renner, Riachuelo, Centauro, Tome, Riofiger, Natura e muitos outros, tá galera? Então, esse foi o e-mail que o Santander, nessa última sexta-feira, enviou para centenas dos seus clientes. E muitos clientes, inclusive eu, né, quando eu recebi esse e-mail, já me empolguei, né, pensando que era o aumento de limite. Mas o que eu achei estranho, galera, foi o seguinte, geralmente quando você recebe um aumento de limite aí no Santander, chega notificação no seu smartphone, né? Você consegue visualizar o ícone do Banco Santander e no momento que eu recebi esse e-mail, não tinha chegado nenhuma notificação do meu smartphone referente ao Santander, tá? Daí que eu achei estranho, mas para conferir, né, sempre uma novidade, abri meu aplicativo do Santander e quando observei o valor dos limites dos cartões, estavam o mesmo. Nenhum dos cartões tiveram aumento de limite, tá galera? Apenas uma mensagem de marketing aí do Santander, informando, né, motivando os clientes a utilizarem seu limite aí nos parceiros Esferas, né? Esses que mencionei agora há pouco aqui abaixo, tá? Então, infelizmente, essa mensagem não significa dizer que é aumento de limite, tá? E muitas pessoas estavam empolgadas, né, pensando que era mais um aumento de limite no cartão, quando na verdade foi apenas uma mensagem aí de notificação a respeito do parceiro Esfera, tá galera? E antes de finalizar esse vídeo, me contem aqui abaixo se você também foi notificado com esse e-mail do Santander a respeito do aumento de limite. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade, tá bom? E vou ficando por aqui com mais esse vídeo informativo. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma